O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Não, então, dê-me. Não vai nisso. Diga-me, não é nada, não é? Podemos dizê-lo depois. Não vai nisso. Não desta maneira. Não vai nisso. Não nisto. Não vai nisto. Não estamos a praticar isto. Não estamos a praticar isto agora. Diz-me, eu não vou praticar isto. É isto que queremos praticar. E há razões válidas para praticar isto. Para ver, eu posso estar mesmo, para ver se eu falo. É isso. Se é que é, eu posso estar usando. Entendê-me? Não. Agora estamos em devagar. Depois faremos depressa. Não, ainda não. Ah, eu fiz antes. E um hit, ele pode... Podemos fazer isto, mas não é o que estamos a fazer agora. Então, depois, a ver graça. Dei a ver graça. Sim. aqui. Se está-se É muito mais rápido, você pode fazer isto. Se não é muito mais rápido, você pode fazer isto. Hã? Sim. Se você tem muito tempo, você pode fazer isto ou este. Mas não este. É o reino. Ok? Obrigado.